Você tá desenhando errado esse tempo todo e eu vim aqui pra te mostrar isso. Você acha que eu não sei que os seus desenhos sempre saem bonitos quando você fica copiando o desenho de outros ilustradores, mas quando você vai criar os seus próprios personagens, parece que a coisa de Zander não dá certo? Você acha que eu não sei que toda vez que você vai desenhar uma coisa nova, parece que você não sabe fazer os detalhes daquela coisa? E aí o desenho de um objeto que parecia ser super simples acaba ficando uma porcaria? Você acha que eu não sei que você já comprou um monte desses cursinhos online que te prometem ensinar a desenhar, mas que no final das contas só te ensinam a copiar o desenho de outras pessoas ou fazer bonequinhos de palito? Pois é, eu sei de tudo isso. Porque eu já passei por isso e eu tô aqui pra te ensinar a não passar pelos mesmos problemas que eu. Começamos agora mais um vídeo do Luigi Alquimista. E aí Luigi aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de desenhos. Hoje voltando a postar algum conteúdo por aqui, né rapaziada? Fiquei desaparecido por um tempo, mas estamos de volta firme e forte com bastante saúde graças a Deus. Bom, depois de ficar tanto tempo sem postar nenhum tipo de conteúdo aqui no canal, eu resolvi fazer uma nova série de vídeos que eu vou chamar de Como Criar de Imaginação ou Como Desenhar de Cabeça ou algo nesse sentido, vocês vão ver aí pelo título do vídeo. E nesse primeiro vídeo da série, nós vamos fazer um exercício muito legal, um exercício muito simples, mas que vai te ensinar uma noção de tridimensionalidade, uma noção de proporção e consequentemente perspectiva. A gente não somente vai ver sobre três pontos de perspectiva, mas vocês também vão entender por que que três pontos de perspectiva funciona bem quando utilizar uma perspectiva de dois pontos. E de quebra, você vai ter esse exercício pra você estudar na sua casa, que é muito fácil, muito básico, mas que se você fizer direitinho, vai te trazer um avanço incrível pra qualquer outro tipo de desenho. Entenda que esse vídeo, apesar da gente falar bastante sobre perspectiva nele, ele vai ser basicamente um vídeo sobre observação. E aí, claro que isso vai envolver cópia no início, mas no final você vai perceber que você não precisa mais copiar o objeto, e aos poucos você vai conseguir desenhar esse objeto de cabeça, sem ter que olhar pra ele ou sem ter que copiá-lo. E aí, se você fizer isso direitinho, você vai entender todo aquele princípio que eu falo pra vocês de criar um repertório mental, que é o que depois vai possibilitar você desenhar de cabeça, sem ter que observar, sem ter que copiar nada, só puxando da sua imaginação. Mas você já me conhece bem. Como em todo começo de vídeo, você tem que fazer o pagamento por esse conhecimento. E olha que pagamento caro. Deixar o seu like aí embaixo pra poder fortalecer o canal. E claro, se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, ativando o sininho pra que você receba todas as notificações de novos vídeos, conteúdos e lives que eu trouxe aqui pra vocês. Nesse vídeo, tudo que você vai precisar é de um lápis, uma borracha e um objeto em formato de cubo. No meu caso, eu vou utilizar essa caixa de relógio. Mas você pode utilizar qualquer objeto que tenha o formato de um cubo. Tenta achar um objeto que tenha todos os lados de tamanhos iguais ou o mais próximo possível, tá? Olhando esse cubo, desse ângulo específico, a gente consegue definir um ponto inicial de onde nós vamos puxar essas três linhas laterais. Eu coloquei ele especificamente nessa posição pra que vocês possam observar como os ângulos de ambos os lados são iguais. Normalmente, uma pessoa que já tem alguma noção de tridimensionalidade, mas que não tem muita noção de perspectiva, vai querer desenhar esse cubo colocando as linhas dos outros lados, paralelas a essas primeiras linhas, seguindo exatamente o mesmo ângulo em todos os cantos. Esse é aquele clássico exemplo do cubo que a gente aprende a desenhar quando tá começando a tentar desenhar coisas em 3D. Só que se você olhar pra imagem de referência, você vai perceber que tem alguma coisa errada com esse desenho. Ok, ele tá bem bonitinho. Os lados tão bem alinhadinhos, os ângulos combinam, ele não parece ter nada de errado. Mas se você olha pra referência do mundo real, parece que tem alguma coisa estranha nele. Isso acontece porque o nome desse tipo de desenho é perspectiva isométrica. E ela é rara de acontecer no mundo real. Pra não dizer impossível, porque o olho humano possui uma certa esfericidade, ele deforma um pouco o mundo que ele vê pra poder caber tudo dentro de uma mesma imagem. Assim como as lentes de câmera, de fotografia e de gravação de vídeo. Não significa que esse tipo de desenho é errado ou que você não deva utilizá-lo. Inclusive, ele é ótimo pra quem faz desenho técnico. Porque com a perspectiva isométrica, você consegue detalhar objetos sem perder informação de medidas. Mas claro, a gente quer desenhar coisas mais realistas. E acho que você acabou de entender que pra ficar realista, você tem que ter um olho humano ou uma câmera observando aquele objeto. E por isso, a gente vai começar a inserir um ponto de vista. Pra gente saber como o observador enxergaria, nós temos que definir a altura que esse observador tá olhando aquele objeto. E essa altura é definida pela linha do horizonte. Então, pra trazer esse desenho mais próximo da realidade, vamos definir um ponto de partida do nosso desenho. Nesse exercício, esse ponto de partida vai ser sempre a região do objeto mais próxima dos seus olhos. Vindo desse ponto de partida, você vai tentar enxergar os ângulos dessas arestas que você tá observando aqui nesse cubo. E aí, meu querido, lá em cima você vai traçar a linha do horizonte. Agora, olha a magia acontecendo. No lugar onde essa linha do horizonte encontrar a linha da lateral do cubo, surgirá o famoso ponto de fuga. Mas você acha que acabou? Não, não, não. Olha pro outro lado, são duas linhas. Então nós não temos apenas um, mas dois pontos de fuga. Isso é o que a gente chama de perspectiva com dois pontos de fuga. Então, se antes a gente colocava todos os lados seguindo exatamente o mesmo ângulo do ponto inicial, agora a gente não vai mais fazer isso. A gente vai fazer os lados seguindo o ângulo dos pontos de fuga. E não somente de um dos pontos de fuga, mas todos os lados vão seguir a inclinação dos dois pontos de fuga. Agora a coisa tá ficando mais interessante. Mas vocês repararam que ainda tem alguma coisa errada com esse cubo quando a gente compara ele com a imagem do mundo real? Antes de prosseguir, pausa aí o vídeo e coloca nos comentários pra mim o que você acha que tá errado com esse desenho que eu acabei de criar. Eu quero ver quem vai ter a perspicácia de sacar o que pode ser feito pra esse desenho ficar melhor. Mas não vale roubar, hein? Pausa o vídeo e escreve aí pra mim o que você acha que tá errado e que pode ficar melhor. Pois é, essa aresta aqui possui uma distorção gigantesca. E isso tá acontecendo porque esse ponto aqui de baixo deveria tá mais fundo. Se você observar a imagem que eu acabei de desenhar, tanto o ponto de cima quanto o ponto de baixo estão exatamente na mesma distância dos seus olhos. O desenho em si não tá errado, mas ele também não tá na mesma perspectiva da imagem de referência. E se você for uma pessoa esperta, você já entendeu onde eu quero chegar. Exatamente. Aqui embaixo, lá no fundo, existe um terceiro ponto de fuga escondido. E aí observe que as linhas das laterais não são linhas retas também. Elas também possuem sua própria inclinação. Eu gosto da perspectiva de três pontos de fuga, justamente porque ela consegue adicionar a distorção das três dimensões. Largura, comprimento e altura. Todas as dimensões têm algum tipo de distorção. A não ser que o objeto esteja na altura do horizonte. Mas calma que a gente vai chegar lá. Além disso, com ela você consegue variar a distância do objeto em relação ao observador. E também construir objetos extras dentro da ilustração, seguindo a mesma deformação natural de perspectiva daquele ambiente que tá em observação. Agora que você já entendeu essas informações, a gente pode fazer o exercício. E o que você vai fazer nele é procurar as direções baseado nas primeiras linhas criadas dentro do seu desenho. Porque são essas linhas que vão definir onde estão os pontos de fuga. Vamos lá fazer. Vocês vão entender um pouco melhor. Com o seu objeto em mãos, partindo daquele ponto inicial que a gente determinou, ou seja, o ponto mais próximo do observador, procure observar a inclinação das laterais desse objeto. Por mais que as laterais da frente e do fundo pareçam ser paralelas, ou seja, elas nunca se encontrariam, do nosso ponto de vista, como observador, elas vão se encontrar em algum ponto, que é aquele ponto de fuga. Tente enxergar dentro da sua cabeça onde possivelmente esse ponto de fuga estaria. Você não precisa desenhar esse ponto de fuga ainda. Só tente enxergar onde ele poderia estar. Como que a linha de trás se comporta em relação à linha da frente dentro desse objeto. Tenha certeza que elas não vão ter a mesma inclinação, como a gente viu antes. Mas essa inclinação vai ser muito maior desse ponto de vista que você está vendo. Onde essas duas linhas se encontrariam? Saindo daquele ponto inicial que a gente definiu. E a partir dessa observação pura e simples, vai tentando traçar mais ou menos onde essa outra linha deveria estar. Onde estaria a inclinação dessa outra linha se ela saísse do mesmo ponto que aquela linha inicial, partindo de uma possível linha do horizonte imaginária. E lembre-se que você está fazendo um exercício, então o desenho não precisa ficar perfeito. Só tenta acertar essas inclinações o mais próximo possível. Além disso, tenta manter o tamanho das faces do seu cubo. Desse ângulo que a gente está vendo, as linhas têm mais ou menos o mesmo tamanho sempre. Sendo que as linhas do fundo são ligeiramente menor do que as linhas da frente. Se uma das faces ficou distorcida, refaz o exercício. É sinal de que você ou fez a linha muito grande, ou você errou no ângulo de um dos três pontos de fuga. Lembre-se, se as linhas vão para a mesma direção, elas têm o mesmo ponto de fuga. Mas o exercício não termina por aí. Observe que se eu movimentar esse objeto e alterar a posição dele em relação ao observador, toda a nossa percepção de linha do horizonte, ponto de referência e ponto de fuga vai se alterar também. O ponto de referência que a gente utilizava antes não vai mais ser esse de cima, e sim esse de baixo. Porque agora é ele que está mais próximo da nossa visão. Da mesma forma, a angulação das laterais desse objeto agora vão para pontos de fugas diferentes dos anteriores. E a gente vai manter aqui aquele mesmo pensamento. Parte do ponto de referência inicial, e a partir das primeiras linhas geradas, a gente vai tentar achar uma relação de inclinação entre essas linhas. O exercício aqui é não desenhar o ponto de fuga, mas tentar enxergá-lo mentalmente através das inclinações das linhas que você está criando. Vamos brincar um pouquinho mais com esse cubo. Ao invés de variar só a posição do cubo em relação ao observador, eu vou variar também a posição das laterais em relação à nossa observação, girando ele no eixo desta aresta aqui. E aí fazendo aquele exercício de começar de um ponto de referência inicial e puxar as primeiras linhas, nós vamos notar já aqui uma diferença de tamanhos entre as arestas. Justamente porque uma das faces do cubo ficou mais escondida, enquanto a outra ficou mais amostra. E aí o que acontece? Sim, essas medidas aqui de cima vão ser levemente diferentes agora. E pra gente não perder a impressão de que todos os lados têm exatamente a mesma medida, é crucial entender os ângulos dessas linhas pra que a gente consiga entender onde está o novo ponto de fuga. E aí claro, nesse exercício, tenta se manter sem utilizar a régua e sem necessariamente desenhar os pontos de fuga. Não tem problema se o desenho ficar um pouquinho torto, se as linhas não ficarem tão bonitas ou não saírem perfeitamente retas. O nosso objetivo aqui agora é treinar nossa cabeça pra que essa imagem saia na perspectiva correta de uma forma orgânica. Se sair muito torto, faz de novo prestando bastante atenção naqueles detalhes que eu te falei. Partir de um ponto de referência, observar a angulação das linhas e imaginar de onde sairão as próximas linhas baseadas nessas primeiras linhas que você já fez. É mais importante que o seu desenho fique correto dentro da perspectiva que você iniciou com aquelas linhas do começo, do que necessariamente ele ficar idêntico à imagem de referência. Agora vamos voltar pra parte da observação desse exercício. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, no mundo real, essas deformações acontecendo do nosso ponto de vista. Olha, essas duas linhas aqui possuem exatamente o mesmo tamanho, mas quando eu mudo a posição do objeto, do nosso ponto de vista, a linha da frente se torna maior do que a linha da lateral. É esse o tipo de visão que você tem que começar a tentar absorver dentro das suas observações. Os tamanhos são idênticos no mundo real, mas do nosso ponto de vista, que é o que a gente quer desenhar, todos os lados são distorcidos. E é aquilo que eu falei, o desenho que você tá fazendo não precisa ficar idêntico à imagem do seu ponto de vista, mas tenta ao máximo acertar a inclinação correta dos seus pontos de fuga imaginários. Agora, olha que interessante essa situação aqui. Se eu colocar esse objeto numa posição onde os dois pontos de referência que a gente tava utilizando ficam exatamente na mesma distância em relação aos nossos olhos, o que passa a ser a nossa referência não é mais o ponto do canto do cubo, e sim a aresta inteira que passa a ser a nossa referência. Ou seja, essa lateral inteira do cubo não tem uma inclinação de perspectiva. E olha que interessante, quando começa a puxar a inclinação das outras laterais, ela começa a nos indicar que o objeto tá posicionado em cima da linha do horizonte. Ou seja, nessa situação, como todas as arestas verticais não possuem inclinação própria, nós somos obrigados a utilizar somente dois pontos de fuga. E o que vai determinar o tamanho das laterais desse cubo vai ser justamente a posição dos pontos de fuga, ou então, o ângulo das linhas, que no final das contas são a mesma coisa. Ou seja, mudar o ponto de fuga também muda o ângulo das linhas, assim como mudar o ângulo também muda o ponto de fuga, uma coisa dependente da outra. Às vezes, pode acontecer que a posição do objeto fique numa distorção tão exagerada, que mesmo que você não erre os tamanhos e as angulações dessas laterais, a distorção vai ser tão grande, que a pessoa que olhar para o seu desenho não vai ter muita certeza dos tamanhos das laterais desse objeto. E aí, uma boa forma de contornar esse tipo de problema, é se lembrar que os objetos possuem inúmeros detalhes que também estão em perspectiva. Então, nessas situações, adicionar mais detalhes em perspectiva ao desenho, pode consertar essa sensação esquisita que a perspectiva causa na observação do objeto. E à medida que você vai avançando nesse exercício, eu recomendo que você, de fato, acrescente detalhes aos seus desenhos. E se possível, varie o formato desse objeto. Comece a desenhar objetos que são compostos por mais do que apenas um cubo, como por exemplo, essa caixa que quando é aberta, acaba se transformando numa combinação de vários cubos diferentes. Aliás, já nem são mais cubos, justamente porque os lados começam a ter dimensões de tamanhos diferentes. Então, a ideia desse exercício é que você fique variando esse cubo em diversas posições diferentes, tentando entender essas inclinações, esses pontos de fuga imaginário, até chegar num ponto que você não vai mais precisar do cubo de referência. Apenas com o seu treinamento, com o seu exercício, você já vai ser capaz de desenhar o cubo de cabeça, sem utilizar referência nenhuma. E isso é muito importante. É o início da observação. Se você quer entender um pouco mais de perspectiva, e se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu também tenho esse outro vídeo aqui, onde eu dou uma introdução sobre como começar a estudar a perspectiva do jeito certo. Se você ainda não se sentir seguro para desenhar objetos mais complexos, ou se você está tentando e não está dando muito certo, então continua nesse exercício do vídeo de hoje por um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de prática. Você pode tentar também com outros objetos. Por enquanto, tenta não utilizar objetos com formas muito arredondadas, com formas circulares ou em formato de arco, porque a princípio pode dar uma bugada na sua cabeça. Nesse comecinho, foca nesses objetos mais geométricos, como cubos, pirâmides, paralelepípedos, coisas desse tipo. E isso é muito importante para a sua observação e para o seu treinamento mental, porque entendendo como funciona e como se comporta um cubo num espaço tridimensional, que é um objeto simples, com o tempo você vai conseguir aumentar essa dificuldade, e fazer essa mesma tridimensionalidade com objetos complexos. Bom, esse foi o exercício de hoje. Se eu te ajudei de alguma forma, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender a desenhar. E que não se esqueça de deixar o like para mostrar que esse vídeo é relevante para as outras pessoas também. E claro, se você não está inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você sempre vai ser notificado dos próximos vídeos, lives ou outros conteúdos que eu postar por aqui. Queria convidá-los também a conhecer o meu site. Ele passou por algumas notificações nos últimos meses, o que inclusive justifica um pouco a minha ausência aqui no canal. E agora ele possui as ilustrações mais recentes que eu fiz para alguns dos meus últimos clientes. Se você gosta de ver um pouquinho sobre o processo de criação de ilustrações para clientes, pessoas que me pagaram por isso, ou mesmo se você quer me contratar para desenhar alguma coisa para você. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante do meu site de portfólio. E claro, se você ficou até o final desse vídeo, significa que você é um daqueles inscritos maravilhosos que ficam até o final do vídeo me dando uma retenção incrível aqui na plataforma. Então coloca aí embaixo nos comentários a hashtag perspectiva. Assim eu vou saber que você é um desses inscritos especiais e com certeza vou ler o seu comentário e deixar um coraçãozinho para você saber que eu li. Então é isso, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Vou ficando por aqui, até uma próxima, eu fui e tchau! Tchau!